Ora, aí em casa comece já a anotar no caderno de apontamentos, com que idade é que uma criança deve ir a um funeral? Terceira infância, entre o sexto e o décimo segundo ano de vida, é muito importante o contacto com os funerais. Nós dividimos a infância em três partes, a primeira até aos três anos, depois dos três aos seis a segunda, e dos seis aos doze a terceira infância. E aqui esta é a idade. Porque a vida, como um dos senhores ali dizia, a morte faz parte da vida e é preciso integrar tudo. E a mim, surpreende-me sempre, porque quando alguém, já jovens adultos, 25, 30, às vezes até 35 anos, me falam do medo, da aflição, de não conseguir sequer imaginar a ideia de que alguém vai morrer. Não precisamos estar a pensar nisso como é evidente. Mas se surge a ideia, não devemos também ficar sufocados com essa ideia. E a criança deve ir ao velório também? Deve ir também. Velório e funeral? Sim. Quando me dizem do medo, eu costumo perguntar, vai muitas vezes a funerais? E a quantidade de gente diz, nunca fui. E aquilo que não acontece... Não vá mais longe. Eu nunca fui. Nunca fui. Mas aquilo que nunca se viu, que nunca se viu, parece muito mais... Eu também acho que nunca vi ninguém ser enterrado. Nunca fui. Sim. E velórios também nunca foi. E a ser cremado, na parte em que é a parte de cremar mesmo, eu não vou. Sim. Nem para se despedir lá na janela. Não. O velório foi ao único. E do filho de uma colega e a minha desta casa. Mas faz parte da vida. E é o momento entre os 6 e os 12 anos em que a criança tem já mais consciência. Claro que devemos ter alguns cuidados. Ao contrário do que uma das senhoras dizia ali, eu acho que era um senhor, que se for uma pessoa muito próxima. Mas não. O ideal é não ser alguém muito próximo. Para começar a tomar contacto, não é? Com a realidade. E é natural que num funeral, ou mesmo num velório, algumas pessoas vão emocionar muito. Se a criança vê aqueles que são as suas figuras de segurança a emocionarem-se muito, ela fica muito aflita. Estamos por parte. Se a criança deve começar a ir a partir dos 6 anos, dos 6 aos 12, deve começar a pôr funerais de pessoas mais afastadas que não, portanto, familiares próximos. Exatamente. Porque se houver reação, não são as suas figuras de segurança que estão a construir. E a criança não deve ter uma explicação prévia do que é o velório, do que é o funeral, do que é a morte, do que é a perda? No caminho. Antes de ir, a pessoa que pergunta se quer ir, que pergunta se quer ir, a mãe, o pai, o avô ou a avó... Deve-se perguntar. Pergunta, olha, queres ir, vou ao funeral, queres ir? Não é preciso aqui perguntar. A criança tem um troco que venha a perguntar aos pais o que é isso de um funeral. Sim, é uma pessoa que morreu e, portanto, agora as pessoas vão se despedir dessa pessoa. Já no caminho, depois de sair e antes de lá chegar, diz, olha, as pessoas estão tristes, estão a pensar que nunca mais vão poder conversar com, nunca mais vão poder dar beijinhos com aquela pessoa que morreu. Portanto, é natural que, olha, não tenho que morrer com isso. Outro cuidado, no momento da encomendação, é um momento que emociona muito, porque é quando nos traz a maior angústia aos familiares e aos... A encomendação já é na cerimónia religiosa? É quando se... É o fechar, é o despedir, que pode ser às vezes... Quando há cerimónia religiosa. Mas nem se não haja cerimónia no funeral... É no cemitério. Abre-se normalmente para que quem quer ir a ver pela última vez, despedir-se pela última vez. Esta é a parte mais dura, porque é quando, mesmo que num velório a pessoa vá brincando e às vezes até a um período mais levam-se contra umas anedotas, faz parte tudo da vida. Na encomendação é quase impossível que não nos venha a ideia de que nunca mais vamos ver. Essa parte não é necessária para a criança estar. Então, esse familiar que levou, pode, quando se aproxima à parte da encomendação, dizer olha, queres ir ver campas? Andá ali e ver com... E pronto, e pode ir ver. Esta ideia de ir é importante... Muita gente lá em casa está dizendo, mas porquê que quem está a dizer que é para ir? É porque faz parte da vida. Se a criança não quiser ir, não deve ser obrigada. Não deve ser obrigada, naturalmente. Mas ir perguntando. E nesta fase, entre os seis e os doze, é muito importante que aconteça entre os seis e os nove. Porque, a partir dos dez, a criança tem muita consciência já sobre o mundo social. É aquele momento que, de repente, damos conta que o nosso filho está achando, mas o que foi que te aconteceu? E se ele tiver coragem, está a dizer que se apercebeu das crianças que têm fome e que morrem e das guerras. Portanto, é um momento de consciência da vida já muito dura. Então, antes de chegar a essa parte, que a morte então vai ser encarada de uma forma muito dura, é a altura de aproximar. Portanto, não faz mal nenhum levar. Não é para obrigar. De preferência, alguém que seja mais distante, explicar no caminho que é natural que as pessoas choram, porque vão emocionar, num momento de encomendação, afastar um bocadinho, porque não precisa de estar ali a ver.